Bom, hora de comer, né gente? Graças a Deus. Aqui em Manaus é duas horas da tarde. Hoje eu não tô com aquela fome, com vontade de comer, nem na minha hora de janela. Mas eu vou ter que comer porque eu tô no processo de massa muscular, na musculação de definição, né? De hipertrofia. Então eu vou tá comendo milho, frango e carne do sol e banana da terra. Aqui, alface e rúcula. Aqui, um copo de suco de água de coco, pepino e abacaxi. Essa vai ser a refeição da gata hoje, né? Só agradecer muito a Deus por tudo, né? Espero que vocês estejam aí também comendo bem, né? Porque eu já vou comer. Acordei muito cedo hoje. Fiz muita coisa. Não deu tempo fazer musculação hoje. Porque a minha personal tem outras pessoas pra atender. E eu cheguei atrasada, né? Porque eu fui comprar uma benção pro meu filho. Então hoje eu fiz só cardio. Não deu pra fazer musculação. Por causa do horário da minha personal. Comprei um celular pro meu filho, lindo. Lindo. Hoje eu recebi o dinheiro da outra plataforma, pretinho. Dinheiro bem legal, graças a Deus. Lá a gente recebe por quinzena. E comprei lá com celular pra ele à vista. Nada de prazo, nada de farção. Dinheiro, não quer. Só agradecer a Deus. Porque se eu não fosse Deus, com certeza eu não conseguiria tá passando por todo esse processo nas minhas contas. Lá no pretinho, tô muito bem também, graças a Deus. Então, eu tô muito feliz aí com as minhas plataformas. Gente, obrigada a todos vocês. Não é fácil. Mas a gente tá aqui pra isso, né? Ui. Pra se superar. Eu comemoro cada vitória minha. Porque pra mim é vitória. Sempre chegar onde eu chego, pra mim, sempre é uma vitória. Porque não é fácil. Se fosse fácil, eu não estaria aqui. E aí tem que ser comemorado assim, cada vitória da gente. Porque tudo é uma etapa. É tapazinha. A gente vai subindo, 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 subindo. E chega onde a gente quer. A gente só tem que ter paciência. Essa carne, ela tava super boa ontem. E hoje ela tá meio dura por causa que ela tá foi esquentada do outro dia. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês. Que gostoso. Muito obrigada. Muito obrigada, gente.